Estamos aqui com Mãe Bárbara do terreiro Caxuté, da comunidade Caxuté. Ela acabou de sair de uma roda de conversa, onde o pessoal debateu bastante sobre a questão da cultura e a gente queria saber um pouco como é que ela está inserida, como foi o convite para estar aqui na teia. Eu sou Mãe Bárbara, conhecida originalmente na minha comunidade, no terreiro Caxuté. A comunidade, o meu nome é Cafurengá, Mãe Bárbara é o meu nome de guerra. Tenho honra e orgulho de fazer parte dessa comunidade, ser a militante dessa comunidade. A comunidade Caxuté, nós temos a comunidade, nós temos a Cutema, que é uma associação também, que é a associação cultural e religiosa do terreiro de Canoblé, do Baixo Sul e sim da Costa do Dendê, que nós fazemos um trabalho diferenciado na nossa comunidade com a cultura, com samba de roda, com a pedagogia do terreiro, com os valores da ancestralidade. E assim é que nós caminhamos com a nossa comunidade. Mãe Bárbara, já tem dias, bem distante, uma jornada para poder chegar aqui em Porto Seguro, mas que sentimento de estar participando dessa quinta jornada de agroecologia? É, nós fazemos parte da teia, né? O terreiro Caxuté, a escola Caxuté e a Cutema, aqui é o nosso lugar, é a nossa língua, é o nosso povo de Inquice, nosso povo Muquiche, nosso povo africano e nosso povo vermelho, né? E aqui é o nosso lugar por isso, porque é a nossa linguagem, a linguagem que o Caxuté acredita, que a comunidade Caxuté acredita, nas formações da ancestralidade, na formação do rio, com nossa mãe, Dandalunda, do mar, com nossa mãe, Caiala, das florestas, né? Como a gente estava terminando de discutir a escola que nós queremos, que nós já sabemos qual é a escola que nós queremos, da nossa comunidade, né? Dos nossos espaços. Então, a nossa comunidade, nós temos a primeira escola de matriz africana do Baixo Sul, reconhecida por a Fundação Palmar e por o IPHAN, através das nossas práticas, dos nossos saberes, na gira da conversa, na roda de saberes, e na troca, né? Das nossas experiências, das nossas ancestralidades. Que mensagem a senhora deixa para as pessoas que estão nesse evento, que estão participando? Eu deixo a mensagem que aqui é um lugar que nosso povo cada vez mais se afirma e se empodera do que é nosso. E que para quem está lá fora possa ouvir o nosso grito de guerra, que nós queremos o nosso fazendo o que é nosso. Porque nós já sabemos o que quer nos nossos espaços. Mas sim que nós precisamos de pessoas que venham contribuir com as nossas parcerias, né? Para que nosso meio esteja a comunicação, para que esteja divulgado, né? Para que a gente possa alavancar essas experiências que nós já sabemos o que é que nós queremos. Muito obrigada. Obrigada.